Olha, você mora aqui, mas você não pode fazer isso. Galera. Aqui, vim pra cima, rapaziada. Vai pra você ver, moleque. Sobe, rapaziada. Galera, eu queria vir aqui atrás daquela pessoa estranha que apareceu, rapaziada. Parece que no meu vídeo foi uma criança toda estranha, galera. Eu vou entrar aqui sozinho, rapaziada, antes de escurecer. Se eu conseguir ver ele de novo, eu vou chamar meus amigos, né? Vai vir aqui à noite, que eu sei que é à noite que ele aparece aqui, rapaziada. Vamos entrar lá, galera, sem enrolação, que eu tô aqui sozinho e já tá escurecendo. E aqui é meio perigoso, foi mesmo, rapaziada? Acompanha o vídeo aí, que eu sei que ele tá aqui, que eu já tô escutando barulho. Bora pro vídeo. Então, rapaziada, vamos entrar aqui, galera. Rapaziada, eu trouxe a lanterna aqui, que aqui é meio que escuro, mano. Vai. Quem que tá aí? Já começou dando ruim, galera. Tem alguém aqui? Aqui, rapaziada, moleque. Ah, por que que você tá fazendo isso? Olha lá, ele correndo. Olha lá. Ele correu, rapaziada. Vem aqui e fala comigo, aí. Rapaziada, já deu ruim, mano. Olha lá, ele correndo, ó. Deixa eu ir atrás dele, eu quero tentar falar com ele. Ô, menino. Rapaziada, olha que lugar perigoso aqui. Como que isso é ocorrendo desse jeito, mano? Deixa eu ir lá. Eu quero ir lá. Olha que bagulho louco, rapaziada. Deixa eu ir atrás. Eu quero tentar falar com ele, rapaziada. Menino, corre não. Vem aqui e fala comigo. Galera, que sinistro aqui, mano. Acho que o caminho é por aqui, ó. Cadê você? Aparece? Corre não, é. Aparece? Por que que você tá fazendo isso? Vem aqui. Olha lá, rapaziada. Galera, acho que isso aí é a gente fazendo graça, mano. Ô, moleque. Olha lá, rapaziada, ó. Galera, eu acho que isso aqui não é só um, hein. Vocês lembram no vídeo passado que eu vi, rapaziada? Tinha um espaço lá em cima, mano. Eu vou subir lá. Eu creio que é por aqui o caminho. Por que que você fica nesse lugar? Que local sinistro, rapaziada. Imagina que é a noite. Eu devia ter vindo sozinho, galera. Eu devia ter chamado aquele moleque que conhece aqui bem, ó. Vai que eu fico perdido aqui. Eu creio que é aqui, ó. Ó. Galera, que sinistrão aqui, mano. Eu vou subir, mano. Eu creio que é aqui, ó. Ó, por que que você tá aqui, mano? Aí, rapaziada, ele tá falando, ó. Olha lá ele, galera. Olha lá. Olha lá. Eu só quero falar com você. Por que que você fica aqui? Olha, rapaziada. Que louco. Eu vou pra cima. Eu não tô nem vendo. Olha aqui, galera. Será que isso aqui é coisa que ele come? Ali ele, galera. Eu só quero falar com você, moleque. Por que que você fica aqui desse jeito? Por quê? Você mora aqui? O que que você faz aqui? Hã? Vou jogar isso aqui nele. Fala comigo, mano. Eu só quero saber por que que você fica aqui. Fala que você ataca as pessoas aqui. Eu tô armado. Se você vir pra cima, eu vou te acertar. Por que que você faz isso? Fica atacando as pessoas que vêm aqui? Eu moro aqui. Olha, você mora aqui, mas você não pode fazer isso. Galera. Aqui é vinho pra cima, rapaziada. Vai pra você ver, moleque. Rapaziada, por que que ele é daquele jeito? Olha, ele correu. Por que que você tá fazendo isso? Vem pra cá, hein. Vou acertar isso aqui nele. Eu vou jogar isso aqui nele. Eu vou correr, rapaziada. Furgado. Tem mais alguém aqui com você? Tem sim, rapaziada. Olha lá, ó. Eu tô vendo lá pra baixo. Tem mais alguém aqui, ó. Tem sim. Eu tô vendo gente aqui. Vai ver. Eu vou voltar? Eu vou, mas eu vou voltar. Rapaziada, por que que esse moleque fica aqui? Bagulho estranho, galera. É muito estranho esse moleque ficar aqui, mano. Aqui, galera, não tem local. Não tem como ter morador aqui. Porque aqui não tem nada. Eu vou vazar, rapaziada. O que que eu vou fazer? Antes de escurecer, eu vou tentar chamar aquele moleque que conhece bem aqui, o Guilherme. Ele conhece bem. Eu quero entrar lá e tentar falar com esse moleque. Por que que isso faz isso? Ataca as pessoas. Rapaziada, eu vou vazar. Vai escurecer. E antes... Ó. Aqui ele voltando... Peraí, rapaziada. Deixa eu vazar. Rapaziada, deu ruim. Parece que o tempo tá vindo atrás de mim. Fiquei sabendo que da mata ele não sai, rapaziada. Olha lá. Eu já tô fora aqui da mata já, rapaziada. Eu vou sair daqui. Galera, que bagulho doido. O que que eu vou fazer, rapaziada? Vou chamar meu colega antes que escurece. E vou voltar aqui de novo. E vou tentar ver... Falar com ele. Eu quero subir lá onde ele tá, rapaziada. Galera, esse foi o vídeo. Eu vou voltar aqui de novo. Eu vou filmar pra vocês, beleza? Não perca o próximo vídeo, beleza? Falou. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti